Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série do modo carreira, beleza mano, hoje vamos tentar contratar aí dois jogadores que me sugestionaram né, o Kaon me sugestionou o Nagatomo da Inter mano, não sei se ele tá barato né, mas vamos ver, e o outro, não lembro quem foi, mas me indicou, Svilla do Underlet, da Bélgica mano, e vou dar uma olhada nele, já já, com a Liga Belga, e aqui né, já vamos procurar ele aqui de uma vez, então, melhor né, o canal do time né, Underlet né, por que não apareceu aqui, RSC né, vamos lá qualquer jogador, E se é Svilla, é o que mano, cara, Svilla não tá mais aqui mano, tem aqui só o Soares, Pirae, Demidzil, Bruno, e tem o Gigodeiro aqui, mano, Svilla não tá aqui, mas eu vou tentar procurar ele aqui velho, cara, acho que não vai achar não, Não, não achou os Svilla cara, então, não sei se você escreveu errado, sei lá, deixa nos comentários aí, corrige direitinho que eu vou, eu não lembro quem deixou os Svilla, mas, deixei, ah, nos comentários, porque, o Svilla com um S, com um L só, mas vai aqui ver, porque é, vai com os dois, com dois L, não sei, mas, não achou, beleza, então deixa nos comentários de novo, certinho, pra ver qual é o nome dele, Eu vou agora tá procurando o Nagatomo, que o Kawan, pediu pra押se, tá vendo né, aqui tá 4 milhões, não vai dar, vai dar mesmo, tá ligado, eu vou tentar contratar jogador, de, jogadores livres, então mano, não公ixa, não tem jogador livre né, galera, então, não vai dar não, bom, então esquece, cara, ou não né, não sei, É um jogador barato aí Mas É um jogador que eu Cara, eu gostava muito, velho Vê se eu vou achar ele É um jogador que eu gosto bastante, cara Ele é velho, mas olha só o overall dele 70 Esse Leguizamon aqui, velho Eu indico pra caramba pra vocês que querem jogar Modo carreira aí No FIFA Ele tem 31 anos, mas vale a pena, vale a pena Ele é muito bom Leguizamon, procura aí Com acento no ano, é claro Ele é muito bom mesmo, tem uma finalização insana Eu gosto dele Vou botar aqui 4 anos Beleza, então vamos lá, galera Jogo agora contra o Munic Mil, mil e oitocentos e quê? Sessenta? Não, não vi ali É isso, meu Mil e oitocentos e sessenta Jogar assim de azul mesmo, cara E tô muito empolgado com esse modo carreira, cara Espero que vocês também estejam empolgados Porque esse modo carreira aqui vai ser insano, hein, cara Olha o Silvestre ali já Bora lá, então, mano Competição aqui de peso que vai ter Na Silvestre, a gente joga na segunda divisão vai ser Na própria liga, na Bundesliga 2 E a Copa da Alemanha A Copa da Alemanha vai ser insano que a gente vai poder jogar contra o time da primeira divisão também, né E o squad da hora vai ser toda a Alemanha, cara Coisa que faltou muito no patch, cara Muito, muito no patch, no boa patch Eles não colocaram Não misturaram a segunda divisão com a primeira, né Em questão da Copa Isso podia acontecer, cara Mas também que também não Ah, não faz muito sentido, né Você deixar o time lá de Que nem era da liga, por exemplo, né Na segunda divisão E tipo, tá contra o time Tipo, por exemplo, a Copa da Espanha Aí o Gata Sarai tá na segunda divisão Entendeu? A Master League, por exemplo, né Só tem isso na Master League, não O Ramosado não tem segunda divisão Mas esse é meio tosco, mas Deixa assim mesmo, né Tá ótimo assim, mano Pelo menos se no patch não tem O FIFA tem, né Bora lá então, cara Jogo contra Milite 1860 E vamos brilhar, cara Tampara que a gente brilhe nesse jogo aí Igual a gente brilhou na primeira vez lá Na pré-temporada Que foi muito bom, cara Quem não assistiu o vídeo, mano Assiste aí Que o vídeo tá muito da hora lá, beleza? Bom Então bora lá Novi-Couva Silvestre Tendência é só melhorar, hein, cara Opa, a falta Daí a falta O Silvestre não é pra bater Uh, batendo Barreira, velho O Silvestre levou na velocidade Vai fazer, garoto Toma Silvestre Tão insano, mano Tá lá Plancada pro gol Olha, ele é muito bom, velho Silvestre Sério Velocidade, tem drible Tem finalização também Tá lá Uh, Zé É nosso primeiro gol aqui na Bundesliga 2 Muito bom, hein Volcidade, com precisão Olha só O típico do FIFA Bem altura, bem batido Tá lá Está deslotado, hein Porque dá pra ver daqui, ó Segura divisão ainda, hein Olha Ah, pedido Caraca Nossa, que passa, hein Nem eu tinha visto Porque eu toquei lá Ali no Miller Em cima Ai, é só Que isso Todo isolante Vocês viram, mano Que louco Putz, foto daqui, cara Tem que falar Que a máquina apelar Não precisa de ângulo Também, né Boa, galera Silvestre daqui mesmo Boa, boa Ah, cara Pô, cara Fez de propósito Tinha uma foto De propósito, mano Ah, é A época palhaçada, né Cara Demais Boa E isso Ah, sobeu pro cara certinho Veio Pô, é palhaçado, né Cara Nem tem como jogar, veio Fica injogável Não tem nem opção de jogo Aí, o tiro Sobe pro cara certinho Bateu Virou E a máquina comecei a fazer gol normal, né Pode virar e bater Tá aí Outro cara Ua Ah, mentira Oh O cara tirou essa, veio É, galera Pelo jeito, cara Vou ter que mudar a formação Porque a nossa decadência De ataque Não é da defesa, né A defesa Os gols são inevitáveis Eu ia ter que tomar mesmo A máquina já é um script Então Nossa decadência É ofensiva Que a gente precisa muito Muito mais de ataque Do que a defesa Agora Então se legisar a mão Chegar, vou colocar Ah, dependente de ele chegar ou não Vou colocar dois atacantes Entendeu Não dá pra ficar lá Preciso de alguém pra Receber a bola ali, cara Não tem ninguém, cara Só tem Três meio-campos Mas ele fica muito atrás da linha da bola Então Preciso muito de dois atacantes ali Não, cara Ah, pô Dá pra piorar Dá 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 pra piorar, mano Olha aí Olha aí Caramba, se faz, hein Vamos morar Isso é muita sacanagem Tá aí Fazer o que, né Tá aí Um a um Extremo já com empate Um roubo mais empate Muito ruim Muito ruim ser roubado, cara Cê não sabe Cês sabem, né Vai ser sensação Não consegui contratar, velho É Esse jeito também é difícil, né, cara Time na bunda Esliga dois Ele lá na Na primeira divisão Resultado ruim Negociador não muito bom, né Dificilmente vou conseguir contratar alguém, cara Não vai dar Nem é de sugestionar, galera Porque Eu não vou contratar a Pereba Que aqui já tem de sobra, né No time Então Acho que não é necessário Uma contratação, então De jogador que vai evoluir Até porque eu não vou ficar Muito tempo no time, né A gente vai ficar duas temporadas só E mais nada Bom, beleza, então Jogo agora contra o STP Não sei que time é esse E vamos mudar a formação do time, né Senão não vai dar certo, cara A gente precisa de uma Ofensividade aí Porque Não vai complicar muito As coisas, né Desde o cara Já botei a formação ali, já Botei um 4-4-2 Eu coloquei uma Uma formação 4-4-2, né E coloquei bem Ofensiva Isso é 4-4-2 Acho que é 4-2-4 Na verdade É tipo essa daí Só que O meio ofensivo ali No caso Foi pro Pro ataque, né Junto com Aquele centroavante que tá ali Foi dois pontos de lança Deu centroavante Então Vamos lá, cara Espero que dê certo Essa formação Porque A gente tá decadecendo muito Do ataque, né Que tá faltando um ataque Então Espero que isso resolva Vamos lá, então STP Vamos lá Será que a gente vai ganhar, mano Esse time aí STP STP Não sei como é que fala Espero que a gente ganhe, né Power 2, então Jogo contra STP Fora de casa Nesta altura do gabinato Todos os sonhos Ainda são possíveis Mas com certeza É, né Bora Que isso, já? Quase Boa Tem que ir na trave Boa Passa por Silvestre Ah, cara Bom que o Silvestre terminou pra cima, cara É dominar pro lado Era fácil demais, já Virar esse cara ia pegar Opa, falta Será que daqui vai Toma Silvestre de novo, caramba Olha lá Uh Ah, zero fora de casa Contra o Santos Pauli Boa Vou lá, sim Fazia tempo que não fazia O default aqui Boa Boa 1 Ah, zero Que isso, 9 covers Ah, cara Da mãe Jogar Do 2 covers A defesa nunca sai a jogar com a bola dominada. Fala! Que isso!? Aaaa, Juiz, Cade o pênalti mano. Apeia a bola em uma boa posição... Odeco, Tá aqui mesmo! Tá bom, Tá bom! Opa! Pênalti! Pênalti Claro, Vermelho Claro, isso Aire... Não discute não que isso só sai. Apenas ació... o novo povo dominou ali é claro situação de gol então vamos lá então silvestre vai ele mesmo toma boa silvestre tá lá 2 a 0 segundo gol do silvestre segundo de bola parada essa vez foi pênalti ele foi o mesmo canto mas atrasado né aí 20 com 60 paulo fora de casa boa vai rádio tri que toma rádio tri que boa velho é só uma máquina apelando eu fui ficar parado então eu fiquei parado ali tem um ponto no meio-campo a máquina estava só olhando e é só assim que eles marcam né aí eu fui avançar eles avançaram eu esperei o cara sair da marcação né aí toquei pra ele ali e conseguiu fazer jogada o show de novo covas o novo covas para o x roda né quer dizer o x roda pro pro silvestre fazer o cheque tá lá grande silvestre e essa mais um veste não chegou nele a bola e a rádio tri que em caraca e precisa de um substituto dele porque eu sei que a máquina vai pegar que a máquina sempre pega os melhores jogadores né para lisonar tom olha só não tenho dúvidas eu vai cruzar se ela é insano que ele faz o novo couve daqui mesmo sobrou o silvestre ninguém apareceu velho vai esquecer assim eu cortava o goleiro e chutava está aí 3 a 0 ótimo resultado é só de casa aí primeiro jogo fora de casa e estreamo bem né essa equipa 3 a 0 3 a 0 rádio tri que do silvestre um gol de pênalti de falta bola rolando um gol descrito quanto é jeito só faltou gol de cabeça e de mão no entanto o departamento de rp quer que os jogadores preencha uma ficha informativa aquilo que eles gostam e não gostam vai aparecer na futebol monte maganima sei lá alguns jogadores não sabem bem o que escrever diga-lhes que escrevam achar melhor a biografia deles não sua nossa pessoa escreveu isso diga-lhes para usar linguagem de miúdos né no caso linguagem para criança para que eles entendam os jogadores precisam concentrar mais no jogo contrate escritores anônimos para tratar para tratar da biografia deles né mas eu acho que vou usar a segunda aqui para não ser grosso né e esses jogadores do meio silvestre milha e novo covas claro e ganhei mais moral dos torcedores muito bom o artigo para que o artigo é um sucesso com as crianças há muito há muita correspondência os admiradores beleza mudança superendente calito tevez está com espanhol a época que não sabe não calito tevez estava disponível né para negociação mas agora ele foi para o espanhol beleza vamos lá então último jogo do vídeo nem vi quem o time que é bochum bochum beleza então vamos lá último jogo do vídeo e partiu mano mano a formação funciona muito bem né pra falar a verdade essa nova 4-2-4 do meu ofensivo dois centravantes e vocês acharam eu gostei este tem tudo me deu certo um jogo muito interessante beleza vamos lá então para saber não conheço nenhum cara do time deles então vamos lá né cara jogar esse jogo aqui contra esse time que eu esqueci o nome se o veste já vai abrir para cá não deu caraca mano quase continua em jogo eu sou insano acho que eu tinha um aqui mesmo o holder não deu alguém pegar sobra para ninguém que isso confusão nada o louco o holder só fazer ah o jogo pegou boa 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 e isso em a cara a perfeita jogado sim vai agora o o o o Não tem de arriscar e caminha para a Valeza. Hum. Meleu. Caraca, eu vou melhor atrás, mano. Vou ter que colocar outro jogador para bater escanteio, porque esse vestido vai ter que... ...la na área para cabecear, pô. Boa. Que memo ficou, vai. Muito mal. Ele é bom, mas ele não tem muita finalização, não. Mais velocidade. Boa, que passe. Vai fazer. Ahhh. Um pouquinho mais baixo só, cara. É isso, Miller. Ó. Ah não, Miller, vira primeiro, cara. Eu joguei para cima e para depois tu... Não admira que ainda não tenhas frito mal. E corre, corre, corre. Para cabecear a bola. Miller de longe. Sempre desvia alguém, né. Boa, nunca passa direto. Eu vi cover. Vou fazer. Faz, faz caramba. Ah, pô. Três vezes, não foi? Caraca, que pressão, mano. Ah, cara. Mamãe de Deus, numa hora dessa, cara. Como eu costumo dizer. Numa cifra cifra cifras tem-se a obrigação de, no mínimo... Fazer com as redes trabalhadas. Ah, cara. Porra. Em casa a gente tá jogando mal pra caramba, cara. Como assim? Falta pra eles ainda, cara. Que fixe. Ah, que isso, mano. Olha isso. Caraca que... Não existe no Fifa, mano. Olha aí, cara. Precisam de melhorar os cantos. Que isso, mano. Que isso, pô. Pra fazer isso, máquina. Onde ficou? Ah. O cara tirou. Pô. Saiu da marcação dele, voltou. Pegou ele. Ah, em casa a gente tem ele pior que fora de casa. Agarrou a bola que estava perdida. Ó, ó. Boa. Faz. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Pô. Sacanagem, NovoCover. Ele é muito ruim de finalização, cara. Para passar grave vez. Ah. Caraca, não creio, mano. Que passe do Silvestre e o NovoCover de petição. Vamos propriamente dizer que foi um clássico. Alfred Conduto. Ah, foi um bom jogo. Mas a gente mereceu ficar no zero, não, hein, cara. A gente pediu a tomar o gol, mas a gente não mereceu ficar no zero, não. Ah, porque o milho não virou e bateu aí, cara. Os adeptos estão... Tarto de andar. Farto de andar. Atrás dos jogadores para pedir autógrafos. A porta do estádio e... Que? Requerer... A porta do estádio e requereram... Que se marcasse... Sessões de autógrafos. Com... Mais popularidade do Aue. Permita sessões de autógrafos com... Com os mais populares entre adeptos e o Aue. A segunda opção é... Permita sessões de autógrafos com mais conjugadores menos conhecidos do Aue. Como suplentes. E a terceira opção é recusar. Bom, vamos... Com esses suplentes aqui, então, mano. Eu sei que vai... Olha lá. Pelo menos o ganho moral da equipe... E dos suplentes. E dos suplentes, né? Os suplentes, pra quem não sabe, são as reservas lá. Que nem jogam, né? Bom, o... Não, quer dizer... São as reservas, né? Quer dizer... Os substitutos. Quem vão se cansar vai ser eles, pelo menos. Não quero só... Não quero comprometer meus jogadores, não, mano. Ó, querem comprar aqui o... Não é o que é o nome dele? O Aeon. Será que eu vendo, cara? Vamos vender. A gente precisa de dinheiro. E quem sabe já contratar um jogador bom. Com esse dinheiro que tem. Agora a gente tem mais de um milhão. A beleza é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. É... Começamos mal, né? Mas... É... Foi só em casa. Fora de casa a gente... Conseguiu aí... Uma... Uma vitória, né? Inclusive com o hat-trick do... Do Silvestre. Mas... É isso, cara. Gostei das estudos do time aí. O time é bem raçudo. Lutando até o final, como nesse último jogo aí. Embora a gente não tenha feito gol, né? Mas... Lutou até o final. E é isso que vocês acharam. Deixem aí nos comentários, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.